Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você uma lista de top carros para você curtir na exploração da Hot Wheels. Esses carros aqui são tração traseira, então são carros que são bastante competitivos no modo online, porque os carros tração NAS4, os carros AWD, eles não são competitivos. Então hoje eu vou trazer para você uma lista de top carros tração traseira da classe S1 para você curtir no modo campanha e para você ser mais competitivo no modo online também. Lembrando que aqui na expansão da Hot Wheels, os carros tração traseira são mais fáceis de controlar, então não fique preocupado. Mas você tem que utilizar o câmbio manual com a embreagem para você aproveitar o máximo de desempenho e tomar cuidado na largada. Provavelmente essa semana eu trago algumas dicas para você pegar o jeito desses carros tração traseira, beleza? Antes eu vou mostrar para os jogadores iniciantes como é que faz para baixar a configuração de tunagem. Você aqui na sua garagem vai em aprimoramentos e tunagem. Você vai aqui nesse ícone azul encontrar configurações de tunagem. Aqui você aperta o botão de buscar que tem aí no seu teclado ou onde você estiver jogando aí. Aqui você vai no criador. No caso a minha gamertag é frfmulka ou de qualquer outro jogador que você vai buscar aí a configuração. Você vai em buscar. Depois que você clicar em buscar vai aparecer a minha configuração de tunagem. No caso todas as tunagens que eu estou fazendo para a expansão da Hot Wheels, ela está com o nome de Hot Wheels, beleza? Porque tem que utilizar a suspensão de rally, porque se usar a suspensão normal o carro vai ficar pegando no chão lá nos loopings. Eu já fiz um vídeo de configuração de tunagem específico para a expansão da Hot Wheels e já postei no canal. Então se você é novo já fica ligado e aproveita e olha na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 para te ajudar você que é iniciante no jogo. Então o primeiro carro para você aproveitar na expansão da Hot Wheels é esse Ascari aqui, que é um carro que você não vai encontrar na loja. Eu acho que esse carro aqui é só de evento sazonal. Você pode encontrar ele no leilão, se caso você perder. Eu acredito que ele não é tão raro assim para você encontrar e nem tão caro. É um carro arisco na largada, mas aqui na expansão da Hot Wheels, depois que você joga a segunda, terceira marcha, o carro fica fácil de controlar. Você só tem que tomar cuidado na saída de curva. Tem que utilizar meio acelerador. Depois eu faço um vídeo passando algumas dicas para você que é iniciante no jogo. Depois temos a Ferrari F50 1995, que é um carro bem fácil de controlar na expansão da Hot Wheels para você aproveitar no modo campanha. Lembrando que eu estou fazendo a lista da classe S1. Se der bom esse vídeo, a gente faz os carros da classe A, classe B e classe S2 também, que tem aqui na expansão da Hot Wheels. Esse aqui é um carro bem fácil de controlar. Você está vendo que os carros estão bem altos, porque é obrigatório utilizar a suspensão de rali e deixar o carro alto aqui na expansão da Hot Wheels, porque senão os carros não ficam bons de controlar. Temos aqui o Ford GT 2005, outro carro que é bem fácil de controlar aqui na expansão da Hot Wheels. Eu estou gostando de andar com esses modelos aqui, porque eles estão bem fáceis de controlar, principalmente depois que você joga a segunda marcha e vai embora, o carro fica tranquilão. É um carro muito bom de manobra, é um carro que é fácil de controlar, principalmente para jogadores iniciantes. Temos aqui o Rennes 100 Venom GT, que é outro carro muito bom aqui na expansão da Hot Wheels. Ele está um pouco arisco, um pouco instável, porque esse é um dos carros que ficou bugado depois do lançamento da expansão da Hot Wheels. Alguns carros ficaram um pouco sem estabilidade, principalmente quem usa excessamente simulação. Esse erro está sendo corrigido em alguns carros e esse aqui eu acho que esqueceram de corrigir. Mas mesmo assim, para quem tem experiência no jogo, ainda dá para controlar esse carro de boa. Carro excelente aqui na classe S1. Esse aqui é o Honda NSX-R. Para mim é um dos carros mais fáceis e mais apelão que tem aqui. Tração traseira na expansão da Hot Wheels ou lá no Horizon México também. É um carro que depois da segunda marcha você consegue controlar ele de boa. O pessoal elogiou muito esse carro. Tem muita gente que está correndo com esse modelo aqui, porque além de ser fácil de controlar, é um carro muito rápido. Recomendo demais. O problema é que esse carro aqui é um pouco difícil de ganhar, porque ele é um carro que você só consegue pegar ele no evento sazonal ou no leilão. Desde o lançamento do jogo, esse carro aqui é um carro que a galera gosta muito. É um carro que é muito caro lá no leilão. Às vezes você pode encontrar ele por um preço bacana. Jaguar XJ 220S. É um carro fácil de controlar. O problema é que ele é um carro de DLC. Ele é muito bom, tanto aqui na expansão da Hot Wheels, lá no Horizon México também. Eu não testei esses carros que eu estou fazendo com a suspensão de rally no Horizon México. Não sei como que vai ser o desempenho deles lá. Mas aqui na expansão da Hot Wheels é um carro muito top de manobra. Lembrando que é um carro de DLC. Nem todos vão poder pegar esse carro aqui, que é um carro que eu acho muito bonito. Principalmente com essa cor verde. Esse aqui é o Koenigsegg CC8S. Um carro que ele está na loja aqui do jogo. Eu achava que esse carro aqui era de evento sazonal, mas não é. É um carro mega apelão. Eu acho que ele é o carro mais rápido da DLC da Hot Wheels, quando se trata em fazer tempo de volta. Eu acho que ele só perde para o Jaguar, que é aquele apelão, que também eu acho que é de DLC. Só que eu não fiz ele. Eu não gosto de muitos carros apelões. Aquele carro lá é o tipo de carro que ele é fora da categoria da classe S1. Ele é um carro que nenhum carro aqui do jogo consegue chegar naquele nível. Já esse carro aqui, ele já consegue competir ali com o Honda NSX. É um carro mais equilibrado, só que ele é um pouco mais difícil de segurar. Mas ele compensa tudo na velocidade e aceleração que esse carro tem. Ele é muito top. McLaren F1 é um carro que é bacana aqui. É um carro que merece estar nessa lista. Ele é na pegada do Ford GT. É um carro mais easy drive para quem está começando. Tem uma velocidade bacana. Uma aderência boa. Eu melhorei a entrada de curva dele, que o pessoal estava reclamando. A gente diminuiu um pouco a potência, mas ele ainda está na casa de mil cavalos de potência. É um carro que merece estar nessa lista. McLaren F1 GT é um carro top. Mega apelão na classe S2. Eu ainda não preparei os modelos da classe S2, mas esse aqui é o meu carro favorito lá. Aqui na classe S1, expansão da Hot Wheels, esse carro aqui não pode faltar de jeito nenhum nessa lista. Porque é um carro muito, muito top, cara. Essa cor da Hot Wheels combinou demais com esse modelo. Ele está até rebaixado, né? Eu acho que esse carro aqui não está com suspensão de rally. Eu vou dar uma olhada depois. Provavelmente, se você ver esse carro alto, é porque ele foi atualizado. Mas ele está muito baixo para estar com a suspensão de rally. Eu vou dar uma olhada nesse carro depois para você. Mas esse carro aqui é muito, muito top. Esse aqui é o Nubble M400. Eu acredito que esse carro também é de DLC. É um carro muito apelão na classe S1 lá no Horizon México. Aqui também é um carro mega apelão. Os carros de tração traseira aqui no Forza, eles são meio desbalanceados, né? Eles não têm um certo padrão. Igual os carros da classe A, que é 500 de potência e 1.300 quilos. 99% dos carros. Agora, os carros de tração traseira aqui no Forza Horizon 5, eles são meio desequilibrados. Então, esse carro aqui já é um carro que é mais rápido do que o Ford GT, do que a McLaren F1. Mas perde para o Koenigsegg, eu acredito, mas ganha questão de manobra. Esse carro aqui é mega apelão. Muito bom esse modelo. Mas ele é de DLC. Esse aqui é o famoso Chupan. O carro aí da DLC da Hot Wheels. Carro muito bom de manobra. Lembrando que nas curvas você pode colocar a primeira marcha nesse carro aqui, que ele vai sair bem de boa. É um carro que não deu para mexer muito na transmissão, mas ele merece estar nessa lista aqui. Porque é um carro muito fácil aí para quem é jogador iniciante, quer se aventurar com os carros de tração traseira. Esse carro aqui é excelente. Ainda não fiz as versões para Horizon México, mas depois vou atualizar eles para Horizon México para a gente ver se ele é apelão lá também. Mas eu acredito que vai ser, porque esse carro aqui tem bastante manobra. É um carro que merece estar na nossa lista. Esse aqui é o Toyota Supra 98. Um carro que tem aerofólio ajustável, pneu slick de corrida, motosão original com bastante velocidade. Bastante aceleração. É um carro que muitos jogadores aí vão gostar demais. Ele está muito fácil de controlar aqui na expansão. Lógico que você tem que ter uma certa experiência, né? As assistências também contam muito. Eu vou ver se eu trago um bônus nesse vídeo aqui para você pegar a manha, pelo menos, da aceleração inicial desses carros aqui, beleza? Esse aqui é o TVR Griff. É um carro que está com aerofólio do Forza, para-choque do Forza. O pneu, eu acho que é um pneu de drift, mas mesmo assim é um carro muito estável. Um carro que tem bastante aderência aqui na expansão da Hot Wheels. Lá no Horizon México, desse mesmo jeito, o pessoal gosta de andar com ele lá, só que ele não está com a suspensão de rally lá no Horizon México. Aqui a gente tem que utilizar. Eu só fiz 10 carros, porque vai que o jogo atualiza, né? Que eu acho difícil eles atualizar o jogo e tirar esse bug. Aí a gente vai ter que atualizar todas as tunagens novamente. E se a gente tiver que atualizar essas tunagens novamente, eu trago aqui para você. Então fica ligado no canal, já se inscreva e aproveita e olha na descrição de vídeo as dicas de Forza Horizon 5 aí para você que é iniciante. Eu vou trazer um exemplo aqui para você ver como que está fácil andar com essa extração traseira aqui no Forza Horizon. Eu vou trazer um exemplo para você ver como que está fácil andar com os carros tração traseira aqui na expansão da Hot Wheels. Do lado de fora do mapa, aperta o botão Start. Vai aqui no Revise da Hot Wheels. Pode ser que em Velozes. Tem essa pista aqui que eu gosto muito. Você vai entrar nela aqui. A gente vai com o carro da classe S1. Pode ser a Toyota Supra. Lembrando que é muito importante andar com câmbio manual e embreagem. Olha só, para quem é iniciante, eu vejo muito os caras andando tração traseira. Vai segurar totalmente o acelerador na largada e vai ficar assim. Vai ficar andando igual maluco, que está totalmente errado. O esquema é você apertar meio o acelerador na largada. Eu vou ativar a telemetria, aperto a embreagem aqui. Se você olhar no acelerador ali, você está vendo que você pode treinar aqui uma aceleração um pouco mais baixa. Lembrando que eu gosto muito de jogar de controle de Xbox. Dá para você sentir o feedback do controle. Quando o controle começa a vibrar demais, é sinal que o carro está perdendo aderência. Então você solta devagar o acelerador e vai controlando pelo feedback que o controle passa para você. Então a maneira correta de você largar é segurando o meio acelerador e sentindo o carro. Não estou com o acelerador totalmente apertado, está vendo? Eu recomendo até você, por exemplo, joga uma segunda marcha e vai controlando o carro de boa. Até chegar na linha de chegada, joga uma terceirinha. Aí você tenta fazer a volta limpa. Você está vendo ali no acelerador que eu não estou apertando 100%. Só para você se familiarizar como que o carro funciona. Está vendo? Você vai controlando de boa, cria coragem, acelera tudo. Aí vamos imaginar que você fez uma volta limpa, segurando o meio acelerador de boa. Não sujou a volta, não bateu em nada. Tenta de novo e já tenta forçar um pouco mais. O meio acelerador aqui. Deixa eu ver a segunda. O acelerador do jeito que está lá. Vai controlando de boa. Eu vou acelerar tudo aqui porque eu sei que o carro ganhou velocidade. Aqui eu adianto a frenagem desse aqui. O meio aceleradorzinho. Dá para acelerar tudo. Eu vi que o controle começou a vibrar. Eu solto um pouco o acelerador. Volto de novo. Aqui eu sei que tem um bumping. Está vendo que o carro pula? É o bumping. Então ali o carro, obviamente, a roda vai sair do solo. Então ele vai perder a aderência. Eu solto o acelerador. De terceira marcha você já pode chamar tudo. Está vendo? Solto aqui para o carro entrar na curva. Acelera devagar de novo. Solto o acelerador aqui. Vai freando. Opa, perdi. Entrei muito rápido. Na volta. Você está vendo aqui que eu vou voltar e vou acelerar devagar. Repara o acelerador. A forma como eu vou começar a acelerar nessa curva aqui. Você vai ver que eu vou começar a acelerar devagar. Eu não vou de uma vez só. Que nem, por exemplo, estou de segunda marcha aqui. Aí eu vou entrar na curva aqui e eu vou e aperto tudo. Não pode apertar tudo. Você tem que ser gradual na aceleração. Isso aqui é quase um simulador de corrida num jogo arcade. Você tem que acelerar devagar. Olha só a forma que eu vou fazer aqui. Eu jogo a segunda marcha. Nem estou apertando o acelerador. Aí eu começo a apertar devagar. Devagar. E vai acelerando. Daqui tem um salto. Eu sei que eu não posso apertar tudo aqui nesse salto. Então eu solto e começo a acelerar de novo devagar. Está vendo? Bem simples. Solta o acelerador. Deixa o carro rolar. Acelera tudo de novo. Está de quarta marcha. Ele não vai sair. Vai de boa. Freia. Aí você vai fazendo isso aqui. Repetindo várias vezes. Tentando bater seu fantasma. Adianta a frenagem aqui. Segunda marcha. Eu não vou virar aqui. Já fazer isso aqui. Eu vou sair. Até de terceira marcha. Que é uma marcha alta. O carro vai sair de traseira. De segunda marcha piorou também. Não pode. Você tem que ser devagar. Chegou aqui. Reduziu. Jogou a segunda marcha. Deixa o carro rolar na curva. Aí você acelera bem devagar. 20%. Vai devagar. Chegou na terceira. Pode acelerar tudo. Está vendo? Vai controlando de boa. Não pode ser agoniado. Acelera tudo aqui. Que é de boa. Tem outra curva aqui. Aqui eu sei que eu tenho que reduzir um pouco. O carro está em alta velocidade. De quarta marcha. Você não precisa se preocupar. Porque ele não vai escorregar. Ele está em alta velocidade. Então a pressão dinâmica está forçando o carro para ficar no chão. Aqui tem outro bump. Vai devagar. Sempre uma aceleração gradual. Então é coisa de treino. Isso aqui ninguém aprendeu. Nasceu e já aprendeu. Colocaram um chip na cabeça do cara. E ele aprendeu a ser bom. Todo mundo treina. Eu treino um pouquinho. Já consigo controlar de boa. Imagina o pessoal que consegue treinar todos os dias. 4, 3, 4 horas por dia. Os caras andam muito mesmo. E para você que tem tempo de treinar. Eu recomendo você tomar overclock também. Se caso você não tenha tanta disposição durante o dia. Você quer mais foco. Você não é daqueles caras que consegue ficar focado ali fazendo aquilo. Se você é daqueles caras e fica fazendo uma coisa pensando em um milhão de outras coisas. Recomendo você consumir overclock. Eu tenho certeza que você vai consumir novamente. Assim como outros seguidores aqui do canal. E se você gostou do conteúdo. Eu gostaria de pedir um favor para você. Esse mês o Tony... Esse mês o Tony Canaan vai correr aqui no Brasil na Stock Car. E já está rolando a votação do FanPush. Então você pode votar em 3 pilotos que você é fã. Eu gosto muito do Tony Canaan, Rubinho Barrichello e do Felipe Massa. Então eu vou votar neles. Você pode escolher os seus aí. E eu peço para você deixar uma vaguinha aí para o Tony Canaan. Que é um cara gente boa. Sempre está me ajudando aí. Então o link vai estar na descrição ou fixado nos comentários. E lembrando que você vai concorrer a prêmios votando no Tony Canaan. E teve seguidor aqui do canal que ganhou muitos prêmios. E foi me avisar lá na nossa live da Twitch. Beleza? Me ajuda aí. Se gostou do conteúdo deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito já se inscreve. Aproveita as listas de dicas aí na descrição do vídeo. E até a próxima.